Estou aqui do lado. Deixa eu só conferir se já estamos no YouTube. Já está no YouTube, Sara? Tudo certo? Boa noite, pessoal. Mais um encontro do Grupo Domingos Martins. É um prazer estar com vocês. Vejo que já tem bastante gente aqui no nosso chat. E nós vamos debater hoje a obra Pare de Acreditar no Governo, com Bruno Gachaguin. E, Bruno, muito obrigado pela sua presença. Estamos honrados com o convite. Sei que você já passou pelo grupo, já recebeu até um prêmio aqui certa vez. Estamos felizes porque você é o nosso conterrâneo. Então, seja bem-vindo e fique à vontade entre nós. Obrigadíssimo pelo convite. Na verdade, recebeu um prêmio das mãos do Breno, já há uns anos atrás. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa. Exatamente. A gente está aqui com a proposta de discutir uma obra. Existe um módulo 2. É uma equipe, membros do Grupo Domingos Martins, que discutem a obra. E nós vamos falar agora um pouco do seu livro. Fique bem à vontade conosco aqui. E são transmitidos pelo YouTube ao vivo. E o que o Bruno faz hoje? A primeira coisa, né? Para a gente dar uma contextualizada para o pessoal, saber um pouco da sua trajetória. Seria um prazer te escutar aí. Muito bem. Quando alguém me pergunta o que eu sou, eu sempre respondo que eu sou empreendedor intelectual. Dentro dessa atividade de empreendedor, eu vendo alguns serviços nessa área intelectual. Então, atualmente, eu tenho o meu principal projeto, digamos assim, ele está no âmbito da internet. É um curso básico sobre política que eu lancei em março deste ano. Chama-se Para Entender a Política. E já tenho... Abri duas turmas. Estou com quase 2 mil alunos. E essa semana ainda eu vou abrir a terceira turma. Porque eu sempre recebo muitos pedidos de pessoas que não conseguiram entrar. E pronto. Esse é o primeiro de uma série de cursos que eu vou fazer. Além disso, eu sou... Eu sou coordenador de um grupo de pesquisa sobre cultura política no Brasil, aqui no âmbito do Labô, da PUC de São Paulo. Um convite que eu recebi do Luiz Filipe Pondé. E desde o início do ano eu estou coordenando esse grupo de pesquisa. A ideia é entender como nós chegamos nesse século XXI com o tipo de política, com o tipo de Estado que nós temos. E considerando, obviamente, o Estado de maneira restritiva, ou seja, de maneira... Pensando apenas nas instituições políticas e não no todo que forma o conceito de Estado. Além disso, eu sou colunista semanal da Revista Oeste, eu sou colunista de política internacional. E tenho trabalho, basicamente, hoje, de rede social. O meu trabalho está concentrado no Instagram. E é onde eu tenho feito um conteúdo aberto de forma mais regular. E, claro, eu estou sempre dando aula, palestra, pelo menos antes da pandemia. Depois, as palestras passaram para esse meio digital. Mas, basicamente, eu sou um empreendedor intelectual que vende serviços. E, claro, eu tenho o trabalho como autor de livro, esse que você citou, que vai ser o objeto da nossa conversa. E o meu segundo livro, que é o Direitos Máximos e Deveres Mínimos, o Festival de Privilégios, que assola o Brasil. E eu tenho já um projeto para um terceiro livro, que deveria ter sido escrito no ano passado e acabou não dando por várias razões. Uma das quais, a minha mudança de Vila Velha para Brasília e depois a vinda para São Paulo no ano passado. Mas o projeto do terceiro livro já está pronto. E eu devo começar a escrever no ano que vem, escrever e concluir. Porque, neste momento, eu estou escrevendo a minha tese de doutorado. Eu fiz o mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais. no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. E é a mesma instituição onde eu estou fazendo o doutorado. Já estou na parte da elaboração da tese. Perfeito, Bruno. E qual foi a repercussão do Pare de Acreditar no Governo? Já era de se esperar essa disseminação de conteúdo? Qual foi o impacto dele para você? Foi positivo? Claro que foi. Continua sendo. Quando um autor anônimo, o que era o meu caso e continua sendo, de certa forma, escreve um livro, uma vez que o livro deixa a sua pena ou o seu computador para usar o instrumento atual, você perde o controle da vida que esse produto, que esse livro vai ter. é claro, todo autor tem uma expectativa de ser lido, das pessoas comprarem o livro, de gostarem do livro, sobretudo, mas isso é uma mera expectativa. É claro, se você já é uma celebridade das letras ou da literatura, talvez esse processo seja mais fácil. mas, de qualquer forma, a minha expectativa era uma expectativa, é claro, positiva, mas eu não tinha... Eu realmente, pode ser até um lugar comum, mas o que o livro conquistou desde o seu lançamento em 2015 já foi muito mais do que eu esperava no melhor cenário. A primeira ambição que eu tinha como autor era que a primeira edição do livro, que geralmente, em se tratando de mercado editorial brasileiro, essa primeira edição, repito, de um autor desconhecido, que era o meu caso, geralmente é de 3 mil exemplares. Essa é uma primeira edição. Esse é o padrão do mercado editorial brasileiro. Se o autor consegue vender a primeira edição, isso significa que os custos do todo o processo industrial, o investimento que a editora faz, esse investimento está pago e você se credencia, você é autor, se credencia perante a editora para assinar um novo contrato. E isso, para um escritor brasileiro, já é uma grande vitória. Então, o meu primeiro objetivo, digamos assim, como autor, em termos de vendas de livros, especificamente, nesse aspecto, era vender a primeira edição. E, assim, uma edição sucedeu a outra graças ao bom Deus e eu recebi tem mais ou menos um mês, eu acho, a edição mais recente. Portanto, o livro continuou vendendo desde 2015, tá? E eu recebi, essa edição aqui que eu mostrei para vocês, já é a 14ª edição. Não sei se está dando para ver aqui. Perfeito, perfeito. Então, isso, enfim, para o autor, é fabuloso. Um livro como esse chegar, e com essa mensagem que traz, o par de aquele que está no governo, para quem não lê o livro, para quem não conhece o livro, é um título, obviamente, chamativo, panfletário, era essa a minha ideia para chamar a atenção, mas ele não se refere ao governo federal de forma exclusiva, tá? Eu estou falando, no fundo, de todas as instituições políticas, assim, parar de acreditar que o governo, representando o Estado, mas isso pode ser estendido para o poder legislativo e judiciário, pare de acreditar que esse governo deva ser o protagonista da vida social, política e econômica. eu não estou dizendo para você não acreditar nesse, naquele, ou naquele outro governo representado pelo político X, não é isso, né? Eu estou fazendo uma análise geral desde o início da nossa história republicana, em 1889, embora, enfim, eu até falei desse início da república só porque eu citei os presidentes, mas o livro começa em 1500 com a chegada dos portugueses aqui e eu tento fazer uma análise da história brasileira por meio do intervencionismo político e de que maneira que se desenvolveu aqui no Brasil uma cultura política intervencionista e uma mentalidade estatista de dependência do Estado ou de esperar que o Estado deva fazer as coisas e isso pressupõe você transferir a sua responsabilidade para um político ou para uma instituição política. Perfeito, Bruno. Mas, de cinco anos para cá, o brasileiro, ele segue a tendência de pedir mais Estado e ainda continua odiando seus políticos ou o cenário mudou um pouco? O cenário mudou bastante e é assim, quando eu escrevi o livro eu me baseei do ponto de vista empírico em duas pesquisas que estão citadas no livro. Então, eu tinha não só uma intuição do que estava acontecendo, razão pela qual eu criei o projeto anos antes de até assinar o contrato com o Carlos Andreasa da editora Record, mas era apenas uma intuição. Quando eu decidi e assinei o contrato com a editora, aí eu fui pesquisar para verificar do ponto de vista concreto se essa intuição era tão somente uma intuição ou era, de fato, algo real, algo concreto que pudesse ser mostrado por algumas pesquisas e existiam duas pesquisas que puderam fundamentar essa minha intuição. Dito isto, eu acho que o cenário eu escrevi o livro em 2000 e comecei a escrever o livro em 2014, o cenário mudou bastante. Hoje, se naquela época a minha intuição e essas pesquisas mostravam que pelo menos a maior parte da sociedade brasileira pensava dessa forma, o processo histórico nos mostrou que uma parcela numerosa da sociedade já escapou dessa armadilha ou pelo menos descobriu que não se pode acreditar no governo, acreditar que o governo deva ser o protagonista ou o grande agente do desenvolvimento social, político e econômico. E um processo pode levar a um bom resultado ou pode levar a um mau resultado, depende de como cada indivíduo que compõe a sociedade brasileira atua para, primeiro, assumir a responsabilidade que lhe cabe e depois pressionar para que a política siga também esse caminho. A gente está no meio desse processo e não dá para saber exatamente o que vai acontecer daqui a alguns anos, mas, de qualquer forma, o cenário é muito diferente. Até a quantidade de pessoas interessadas nesses assuntos ou interessadas em política de forma geral, de forma geral, o panorama é completamente diferente daquele de quando eu lancei o meu livro e é muito mais diferente de quando eu comecei a viajar pelo Brasil fazendo palestras defendendo as ideias da liberdade, que é 2009. Então, o meu ano, o meu ano zero para fazer, para ter como parâmetro das mudanças que aconteceram no Brasil é 2009. E aí, se eu utilizo esse ano zero 2009 como parâmetro para responder a sua pergunta, aí a mudança é muito maior, é muito mais significativa. Naquele 2009, a quantidade de pessoas no Brasil inteiro que se interessava por política era ridículo. Basicamente, eram os políticos, os estudiosos, os parasitas, que estão ali ou parasitando o político ou parasitando o Estado, ou seja, quem tinha interesse direto no funcionamento do Estado. Basicamente isso, a maior parte da sociedade, enfim, levava aquilo como mais um incômodo, e isso, obviamente, causa consequências negativas. Quando você deixa a política para os políticos, ainda mais para esse tipo de político que nós temos na média no Brasil, aí é um problema sério. A armadilha que já havia da cultura política intervencionista, da mentalidade estatista, ela é piorada quando a sociedade não toma conta, não toma as rédeas da política. Então, assim, o que mudou de 2009 para cá é um absurdo. A quantidade de institutos, como o próprio Domingos Martins, a quantidade de gente, de jovens, de adultos, de pessoas mais velhas, enfim, o envolvimento é muito mais significativo. Então, o Brasil é outro. Às vezes, me perguntam assim, você acha que o Brasil vai mudar? Não, o Brasil já mudou, as pessoas já têm uma compreensão completamente diferente da política. É claro que, quando você sai de um período, de um estado de letargia, de alinhamento total em relação à política e começa a se envolver, você tem todo tipo de problema que acontece com esse envolvimento. Então, você tem uma ignorância daquilo que é a política, de como funciona a política, você tem um certo nível maior ou menor de agressividade quando uma pessoa decide adotar uma determinada ideologia, uma determinada posição política e acaba achando que aquela posição tem todas as respostas para resolver os problemas do Brasil e você vai defender aquela posição de uma forma muito violenta e todo o resto não presta, todo o resto é canalha, todo o resto é bandido. E, claro, isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento qualitativo. Por outro lado, é aquela coisa, uma criança para aprender a andar vai cair, vai ralar o joelho, vai bater a cabeça, vai quebrar o dente. Então, nesse processo de amadurecimento político, saindo, repito, desse estado de letargia para uma fase de interesse, de envolvimento, ele, essa fase que nós estamos vivendo agora, comporta esse tipo de coisa, comporta, inclusive, uma parcela da população achar, né, que o Estado ou o governo deve ser o grande protagonista ou que o presidente tenha a capacidade de resolver todos os problemas, como se todos os problemas brasileiros pudessem ser resolvidos por uma única pessoa, por um único governo ou por uma única, uma única decisão, né, como se houvesse uma bala de prata para resolver tudo. E não é isso. Você tem, primeiro, são vários problemas e cada um desses problemas exigem vários tipos de soluções e não apenas uma. Perfeito, Bruno. E o cenário realmente mudou, como você destacou. Eu até penso que as eleições para presidente demonstrou que o brasileiro estava um pouco otimista quanto a um salvador da pátria, um messias que viria, iria melhorar muitas coisas. Eu acho até interessante porque no seu livro você destaca o Estado favorecendo algumas pessoas em detrimento de outras. É o Estado brasileiro sendo usado para favorecer alguns. e como José Murilo de Carvalho gosta de dizer, para os amigos benefícios e para os inimigos a lei, ou seja, o Estado. E você acha que o governo atual, no caso a federal, ele vem fazendo como você disse no livro, distribuindo alguns cargos ou alguns benefícios para algumas pessoas para se perpetuar no poder? O que você tem visto quanto a isso? Olha, eu vou fazer... Primeiro, eu tenho que confessar o seguinte, já tem algum tempo que eu não tenho acompanhado a política diária. Então, se você me perguntar o que aconteceu hoje, o que o presidente falou, o que o ministro XYZ disse, se é que disse alguma coisa hoje, eu não faço ideia, porque já há alguns meses eu estou dedicado quase exclusivamente, quase exclusivamente, mas uma parte do meu dia para a minha tese de doutorado e a outra parte do dia para estudos de outra ordem e para fazer conteúdo no Instagram. E não é, o conteúdo que eu tenho feito no Instagram não é comentário da política diária. Algo que eu faço eventualmente quando eu sou contratado, por exemplo, como foi o caso da Jovem Pan, contratado para fazer comentário diário. Eu confesso que não é uma coisa que me interessa muito, tá? Como, como, enfim, como comentarista diário. Eventualmente eu faço e tal, e tudo bem, mas eu realmente nesse momento eu não estou acompanhando. Agora, o mal de origem continua a existir, né? Você falou o negócio da campanha e aí é parte desse processo que eu mencionei antes. Quando você tem uma grande massa da população brasileira que não se preocupava com política, que passa a ver a política com interesse e projeta naquele candidato ou é convencido por aquele candidato de que as coisas realmente vão mudar, que é só fazer aquilo ou aquilo outro, esse envolvimento é profundo e essa projeção ela acontece. Mas não é a primeira vez na história que isso aconteceu. Quer dizer, basicamente, você tem isso, esse registro histórico com outros presidentes de perfil mais ou menos parecido com o atual presidente Bolsonaro e você tem isso também no âmbito dos estados, tanto o governo estadual quanto no âmbito municipal. Agora, achar, como muita gente achou e talvez muita gente ainda ache que o Bolsonaro será capaz de resolver tudo, todos os problemas, ainda mais com o perfil que ele tem, que é um perfil que até ontem não era um perfil de quem queria fazer política e aí eu estou falando política com P maiúsculo e faz parte da política você negociar, inclusive com a oposição. Negociar não quer dizer você trocar cargos, não quer dizer você se deixar corromper nem participar de um esquema de corrupção ativa e passiva. A política, um dos elementos dos instrumentos da política se você quer fazer com que o seu projeto seja vencedor é você convencer especialmente os adversários que o seu projeto é muito melhor do que aqueles. Embora, assim, os adversários do Bolsonaro não se deixaram convencer independentemente de qual seja o projeto. E o contrário também é verdadeiro. Se fosse hoje o Fernando Haddad se tivesse sido eleito aqueles que apoiam ou apoiaram pelo menos o candidato Jair Bolsonaro estariam hoje dentro do Congresso e fora fazendo de tudo para atrapalhar o governo do PT. Então, isso também faz parte da dinâmica. Eu acho que o grande problema em qualquer que seja o caso hoje é o Bolsonaro amanhã pode ser outro é cair nessa armadilha que eu descrevo no livro. Primeiro, você achar que um único presidente vai ter todas as respostas e que essas respostas serão sempre as melhores. Isso é uma furada dos diabos. Outra, que é possível fazer política sem você usar os instrumentos da política de forma positiva, obviamente. O Bolsonaro caiu numa armadilha que ele próprio criou. Durante toda a campanha ele basicamente disse que política, ou seja, essa coisa da negociação é algo ruim. Obviamente que ele estava falando do Tomalá Dakar e, claro, isso é uma coisa que precisa ser criticada, porque era um grande esquemão de corrupção, de compra de votos por meio de emendas, por meio de liberação de verbas, que eram os instrumentos que os presidentes que o antecederam utilizavam. Isso, obviamente, é um negócio abominável e tinha que acabar. Agora, o problema é que o Bolsonaro só falava disso e ficava aparecendo o discurso dele que ele condenava inclusive aquele tipo de negociação que é preciso ser feita. E aí, quando ele precisou fazer negociação, o que foi projetado sobre a conduta dele, sobre o ato dele, é que ele estava repetindo o mesmo Tomalá Dakar. Se ele está repetindo ou não, a gente vai saber uma hora ou outra. Se ele não estiver repetindo Tomalá Dakar, ou seja, essa relação corrupta, para conseguir apoio dentro do Congresso, repito, se ele não estiver fazendo isso, mas como ele fez o acordo com o Centrão e ele sempre criticou o Centrão, o fato dele estar sendo honesto ou sendo desonesto pouco importa para aquilo que simbolicamente representa ele negociar com o Centrão. Entende? Então, mas ele próprio que criou essa armadilha quando se negou durante a campanha a fazer uma dissociação entre o que é uma negociação política que precisa ser feita e a outra que não pode ser feita, que era basicamente o tom do que ele dizia durante a campanha. Agora, tem uma outra coisa importante e interessante que é a seguinte, quando um presidente é eleito, ele tem ali uma boa vontade do Congresso Nacional e da sociedade como um todo, pelo menos durante o primeiro semestre do primeiro ano. E quando consegue se eleger com o apoio que o Bolsonaro conseguiu no país inteiro, com aquele tipo de mobilização que foi feita, com todos os ingredientes que envolveram a campanha presidencial, inclusive o fato de ter sido uma campanha por parte dos seus apoiadores, uma campanha espontânea, com um custo muito baixo comparado a todas as campanhas anteriores e até a alguns de seus adversários, nesses primeiros seis meses, esses primeiros seis meses, melhor dizendo, é um período crucial para você conseguir amarrar todos os apoios positivos, sem tomar nada cá, sem corrupção, sem nada, esse é o momento. E o Bolsonaro não fez isso. Eu lembro que eu estava em Brasília e de ouvir de apoiadores que não eram exatamente bolsonaristas e pessoas que se elegeram para a Câmara dos Deputados que não se elegeram colando o seu nome, os seus nomes ao nome do Bolsonaro, porque tiveram ali as 59 ou 60, não lembro bem a quantidade de deputados que foram eleitos, colando de forma direta, fazendo campanha usando o nome do Bolsonaro. Eu estou me referindo a outros, alguns parlamentares que podem ser localizados nesse campo da direita, mas que não eram bolsonaristas. E por parte do governo durante esse início de mandato, essas pessoas sequer foram convidadas para tomar um café com o presidente. Entende? Então, o presidente não fez sequer uma articulação no início do seu mandato com aquelas pessoas que faziam parte da sua própria base. Se, por exemplo, o Bolsonaro ou o seu governo, a sua equipe, tivesse feito essa negociação nesse início de mandato, inclusive com pessoas ali do Centrão, negociação política, não tem sacanagem, não tem nada. É simplesmente para você ter apoio para avançar as reformas. Provavelmente, hoje, ele não teria que fazer esse acordo com o Centrão e ser criticado de forma legítima por ter feito esse acordo, porque ele, todo momento, eu repito, disse que não não o faria e criticava sempre quem fez acordo com o Centrão. Então, o timing da política, ele também é importante, porque se você perde esse timing, aí só sobra, e aí esse aspecto interessante, o segundo aspecto interessante disso que eu estou falando, aí só sobra para você fazer aliança com aquele grupo que sabidamente só vai fazer aliança se receber alguma coisa em troca. E aí, o problema está criado para o governo, e aí o governo fica refém desse grupo que historicamente tem muita força dentro do Congresso, mas não está preocupado com ideologia, com o país, com a sociedade, está preocupado com nada disso, está preocupado em ficar no poder, conquistar o poder, ficar no poder e dali não sair mais. Perfeito, Bruno. Olhando agora um pouco sobre o intervencionismo que você cita no livro, assim, perfeitamente, da questão, olhando não só o executivo que não emplacou alguma das suas reformas ou até mesmo privatizações, mas olhando também o judiciário que tenta intervir um pouco na liberdade de expressão, principalmente no que tange a fake news, e olhando um pouco o nosso legislativo querendo controlar o crédito no Brasil, ali, por meio do Senado, olhando esses três poderes, você acha que o Estado brasileiro ainda está intervindo muito? E qual seria a solução para diminuir isso? Bom, a resposta da primeira pergunta, sim, e o que está acontecendo nesse momento é que a sociedade, como passou a prestar atenção no que o STF faz, e esse movimento de começar prestar atenção e é iniciado ali com o julgamento do Mensalão, até então ninguém sabia o que era STF, qual era a responsabilidade, atribuições constitucionais do STF, quem eram os ministros, foi a partir ali daquela transmissão pela TV ao vivo do grande esquema do Mensalão que a sociedade passou a olhar de forma mais detida ao que se passa no STF e mudou também a posição da imprensa em relação ao judiciário, a posição da imprensa em relação ao judiciário era uma posição muito covarde, salvo raras exceções, a imprensa não acompanhava o judiciário, a não ser quando era para falar bem, pouquíssimas críticas e foi a partir do julgamento do Mensalão, pronto, o STF como entrou, como começou a receber os holofotes, aí a imprensa também entrou no processo. Então, não é que o STF começou a intervir agora, simplesmente a gente passou a ver que o STF também intervém e provoca problemas muito sérios. Tem, eu não lembro se é um ou mais de um artigo, um com certeza, no site do Instituto Mises Brasil, um artigo do professor André Luiz Santacruz Ramos, meu querido amigo André Luiz Santacruz Ramos, que, salvo engano, o título do artigo é A Mentalidade Anticapitalista do Supremo Tribunal Federal. Então, você vê ali num artigo que é, esse artigo já tem alguns anos, talvez ali seja de 2015, 2014, 2016 e tal, que, do ponto de vista econômico, o André já mostrava o grau de intervenção do STF na economia brasileira e as consequências negativas disso. O que o STF tem feito, para citar algumas decisões recentes, é um negócio escabroso, escabroso. Na maior parte dessas questões, o STF tinha que simplesmente o ministro, quando eu falo do STF, leia-se o ministro que recebeu aquela demanda, ajuizada ou por um partido político ou por algum político. Na maior parte dos casos, esse ministro, ou no caso de uma decisão colegiada, deveria simplesmente dizer, isso não é assunto para o STF, resolva o legislativo, corrigindo a lei, revogando a lei, ou criando uma nova lei, resolva o governo ou o poder executivo fazendo o que deve ser feito, de acordo com a sua competência, responsabilidade e limitações. Mas, simplesmente, o STF passou a aceitar tudo e a decidir a respeito de qualquer tema. E isso é um escândalo. É claro que o governo federal, é claro não, mas o governo federal, ele acaba recebendo uma atenção muito maior daquilo que faz de errado. Mas, nesse momento, especialmente ali a partir do início da pandemia, quer dizer, os três poderes federais, executivo, legislativo e judiciário, representado pelo STF, pelo governo federal, presidência e pelas duas casas, personalizadas nos seus dois presidentes, Rodrigo Maia da Câmara e o Alcolumbre, tem feito um papel triste dentro desse mecanismo institucional que vigora no Brasil. Então, nenhum deles conseguiu agir no sentido de superar as suas próprias deficiências individuais, aí falando de cada um que comanda os poderes, e nem dá conta de fazer com que os respectivos poderes pudessem cumprir um papel à altura do desafio que foi posto com o novo coronavírus. Então, hoje, neste momento, nenhum dos três poderes está imune a críticas e não pode estar, mas todos os três são responsáveis diretos daquilo que acontece no país e das consequências negativas que ainda vão aparecer de todas essas decisões que foram tomadas durante os últimos quatro meses. Então, não sobra para ninguém, os três poderes agindo de forma muito, mas muito ruim. Infelizmente, né, Bruno? A Sara Pimentel, uma coordenadora do GDM, fez até uma pergunta, creio que você já respondeu, que o brasileiro já vem se atentando quanto à política desde aí do Mensalão, e ela disse, você acredita que a polarização política gerada nas eleições presidenciais de 2018 foi um dos principais motivos para a maior procura de conhecimentos políticos? E, pegando essa pergunta aí que você meio que já respondeu, como você avalia as próximas eleições presidenciáveis? Você acredita como fica a esquerda nesse cenário? É o Ciro Gomes? Existe aí uma ressurreição do Lula? Como você avalia a organização da esquerda? É, sobre eleição presidencial, tá tudo muito aberto, tem muito tempo ainda até lá e qualquer coisa que eu falar aqui vai ser um chute assim tão vergonhoso que eu prefiro nem dizer nada porque vai ser simplesmente um chute e eu não tô aqui pra isso, tá? Em relação especificamente à esquerda, a esquerda ela está muito fragmentada em anos anteriores, especialmente quando o Lula estava no poder e talvez ali no primeiro mandato da Dilma Rousseff, ainda havia uma certa articulação porque o PT liderava esse processo internamente o Lula tinha ainda muita força, sua equipe ele controlava os radicais dentro do partido e essa força eleitoral do PT, essa força que o PT tinha dentro da esquerda acabava fazendo com que os demais partidos de esquerda talvez exceção do PCO que critica o PT já há muito tempo talvez exceção do PCO mas os satélites ali do PT que formavam os satélites que formavam esse grande grupo aí da esquerda brasileira ainda estavam submetidos todos esses grupos ainda estavam submetidos à liderança do PT como o PT não exerce mais essa liderança a coisa ainda está muito fragmentada o que une hoje a esquerda brasileira é o ódio ao Bolsonaro isso tem um potencial mas é só um potencial de no ano da eleição unir esses grupos que representam a esquerda no Brasil tanto essa esquerda herdeira do Getúlio Vargas do PDT do Ciro Gomes quanto a esquerda do PC do B a esquerda do PT e tal esse elemento em comum ou seja o ódio ao Bolsonaro repulsa o Bolsonaro pode ser que esse elemento consiga juntar esses grupos que formam a esquerda brasileira para uma aliança em torno de um nome forte para a eleição presidencial para a próxima eleição presidencial mas isso tudo está muito aberto tá então não dá para saber se a própria esquerda vai querer fazer essa articulação porque para que essa articulação seja feita um partido vai ter o seu candidato como o cavalo de batalha digamos assim né e pode ser que sei lá o Ciro Gomes queira ser ele mesmo candidato e não aceite mais uma vez ter o seu nome preterido para outro candidato mas isso tudo assim num terreno das especulações hoje na ausência do PT como líder da esquerda o único elemento que pode que pode tá tendo a possibilidade unir essa esquerda na próxima eleição é essa repulsa o Bolsonaro é a vontade de ter um candidato comum para tirar o Bolsonaro do poder mas eu não arrisco dizer nada até lá tem muita coisa para acontecer no início do ano da eleição a gente pode voltar a conversar o cenário vai estar mais aberto a outra a outra pergunta foi se a polarização de 2018 da campanha acabou contribuindo para esse aumento da política foi essa a pergunta né foi uma parte tá eu acho que o processo começa em 2013 com aquelas manifestações do passe livre que acabou sendo acabou sendo engolida pela manifestação espontânea de milhões de brasileiros que foram às ruas para demonstrar que estavam insatisfeitos com o que estava acontecendo naquele momento no país e aí as pessoas indo para as ruas começaram a ver o impacto daquele ato político de protestar mesmo sem uma bandeira única enfim um conjunto enorme de interesses difusos e as pessoas quando voltaram para casa diziam peraí se eu fui para a rua para porque eu estava insatisfeito com a política e esses problemas que me afligem agora são provocados pela política pela presidência pelo congresso eu quero entender o que está acontecendo aí essas pessoas foram buscar informações na internet e a partir dessa busca de informações foi um efeito cascata então isso foi o início do processo então a parte da sociedade já começou daí quando houve a eleição foi em 2018 mas o início do processo que chega até o dia da eleição começa ali no segundo semestre de 2017 quando começam aquelas grandes aglomerações de apoio ao então candidato ou aspirante a candidato Jair Bolsonaro e aí as pessoas começaram a partir dali quem não tinha iniciado quem não tinha ainda tido o interesse despertado em 2013 teve esse interesse despertado ali 2017 para 2018 então 2018 não foi exatamente não foi só por causa daquilo acho que foi parte de um processo e sobre polarização essa polarização só existe se a pessoa considera que a polarização entre esquerda e direita mas aí você tem um problema dentro da esquerda você tem uma certa digamos assim uma certa não você tem uma raiz comum que vai se dividir em ramos distintos você vai ter ali social democracia socialismo comunismo etc etc todas as ramificações com uma mesma matriz no caso disso que a gente grosseiramente chama de direita aí você tem um problema muito sério porque você vai colocar no campo da direita tanto essa direita representada pelo pelo Jair Bolsonaro e a próxima pergunta vai nesse sentido que eu já vou responder quanto você vai colocar os liberais clássicos os libertários os anarcapitalistas os conservadores e ali dentro desse universo de conservadores no Brasil você tem gente mais alinhada ao pensamento conservador britânico outros mais conservadorismo americano outros que estão aí mais vinculados ao conservadorismo brasileiro do século XIX algumas pessoas fazendo esse trabalho de divulgação tentativa de restauração do conservadorismo brasileiro do século XIX representado ali pelos saquaremas então que direita é essa não tem identidade então não há nada mais inexato inadequado do que uma pessoa hoje quando vai se qualificar politicamente eu sou de direita pra mim não quer dizer nada ou seja você é direita você é o bolsonarista ah não eu sou anarcapitalista então cara é melhor você dizer sou anarcapitalista ou sou conservador ou sou liberal clássico ou sou libertário do que você dizer eu sou de direita porque se dizer de direita hoje no Brasil não significa absolutamente nada e outros países também esse problema se impõe porque você acaba reunindo como eu disse grupos muito distintos com pensamentos completamente opostos você imagina você colocar um um anarcapitalista no mesmo balaio de gato do que uma sei lá um bolsonarista tem o anarcapitalista não quer que o Estado exista o bolsonarista quer que o Estado exista desde que seja governado pelo Bolsonaro então então não tem mas vamos para a próxima pergunta é muito nesse sentido que o Antônio Colodete que na verdade é um grande admirador do seu trabalho também é do grupo Domingos Martins ele pergunta Bruno eu queria saber como você definiria ideologicamente falando o governo Bolsonaro olha eu estou esboçando uma uma tese ou seja uma uma formulação do que do que é o Bolsonaro como indivíduo ou seja o seu comportamento o Bolsonaro do ponto de vista se você perguntar para ele o que ele é ele não vai conseguir identificar não é alguém que enfim possa tenha em algum momento da sua vida política refletido sobre isso isso não é exatamente um problema tá eu só estou descrevendo o que tem a pessoa não precisa exatamente ter um conhecimento teórico para ser qualificado por uma outra pessoa a partir de uma certa categoria política basta essa pessoa pensar de uma determinada maneira e agir politicamente daquela maneira para você imagina assim você tem lá um avô seu que nunca abriu um livro de política nunca se interessou por política você chega para o seu avô e pergunta o que você acha do Estado brasileiro aí seu avô diz o seguinte olha para mim acaba com tudo eu não quero saber de Estado eu não gosto de imposto esse pessoal está lá só para roubar e só para trabalhar a minha vida o que seu avô é aí seu avô ao mesmo tempo diz que quer trabalhar que o mercado privado é bom ou seja ele não está defendendo coletivização dos meios de produção nada disso como é que você vai qualificar o seu avôzinho lá de Santa Maria de Getibá anarco capitalista grosseiramente falando você vai qualificar a partir da visão que ele tem de política e economia então é o exemplo de alguém que não conseguiria se auto qualificar nunca abriu um livro mas em razão daquilo que acredita em razão daquilo que defende você poderia ali enquadrá-lo naquilo dito isto o Bolsonaro também é assim acho que ele nunca teve uma preocupação em pensar o que ele exatamente era qual corrente política ele definia foi só na eleição de 2018 que obviamente orientado ali pela sua equipe todos aqueles que estavam à sua volta que ele começou a falar que ou era conservador ou era ou defendia a liberdade econômica ou era liberal na economia mas enfim não foi ele não partiu dele partiu das pessoas que estavam em volta e da própria do próprio projeto que ele tinha ou pelo menos vendeu para a população que executaria se eleito fosse feita essa introdução e aí voltando a minha posição inicial eu ainda estou elaborando formulando uma tese e eu ainda vou ter alguns detalhes pretendo escrever um texto detalhado sobre isso mas indo ao ponto eu acho que o Bolsonaro é uma mistura de um populismo esse populismo novo do Steve Bannon populismo a la Steve Bannon junto com o Floriano Peixoto e aquele florianismo que quando o Floriano Peixoto assumiu a presidência da república para quem não sabe Floriano Peixoto foi vice do Deodoro da Fonseca quando houve o golpe militar que derrubou a monarquia e instituiu a república presidencialista ele era um dos golpistas ele primeiro foi vice do Deodoro depois ele foi o segundo presidente republicano e era uma figura com uma personalidade autoritária era um militar de carreira então tinha aquela visão militar da política os seus apoiadores e eles próprios e ele próprio via os políticos civis ou seja todos aqueles que não eram militares de uma forma negativa o nome ou a expressão que se usava para tratar esses outros eram os casacas ou seja os políticos civis diziam que eles não eram patriotas o suficiente para poder liderar o país até essa expressão patriota ela é uma recorrente dos grupos que apoiam o Bolsonaro e o próprio Bolsonaro então é assim a tese que eu estou elaborando parte de uma fusão entre o populismo do Steve Bannon e esse florianismo referente ao Floriano Peixoto muito bacana Bruno você falou um pouco de liberal conservador e eu já vi alguns vídeos seu que você meio que traz uma definição como você definiria um liberal conservador um anarco capitalista bem rapidamente para até que algumas pessoas possam entender e se situar onde ela se encontra nesse aspecto político hoje rapidamente é impossível até porque a gente só tem mais cinco minutos disso aqui então eu vou partir vou falar só rapidamente aqui do conservadorismo e do liberalismo que eu acho que fica já claro para uma parte das pessoas o que é interessante é o seguinte o liberalismo nasce como uma forma de pensar a política e como uma maneira de agir politicamente para limitar o poder do soberano então a grande preocupação do liberalismo quando nasce era limitação do poder do soberano aí claro depois a gente está falando de uma época em que a Europa era permeada por monarquias ou absolutas ou monarquias tradicionalistas então limitar o poder do soberano e criar instituições para que essas instituições servissem como contrapeso ao poder do soberano e aí você tem aí também o parlamento criado para isso embora muita gente não saiba o parlamento foi criado na Europa os parlamentos foram criados com a ideia do soberano ter uma legitimidade social para poder criar tributação essa é a origem do parlamento então não é assim vamos criar um parlamento para representar a sociedade politicamente não é não é isso que depois passou a ser então era basicamente isso então o liberalismo nasce com essa preocupação de limitação do poder do soberano e vai sendo essa ideia vai sendo lapidada desenvolvida teoricamente primeiro por aqueles grandes autores os chamados contratualistas John Locke Thomas Hobbes Montesquieu e tantos outros até chegar aos liberais clássicos mais recentes e a ideia do liberalismo clássico ganhar subdivisões ou ramificações como o pensamento libertário que nasce inicialmente não como um pensamento autônomo mas mais para ter um termo para qualificar os liberais clássicos nos Estados Unidos que no início do século passado haviam perdido a palavra liberal para a esquerda do partido democrata e então era preciso arrumar um nome que dissociasse os liberals a esquerda americana dos liberais clássicos embora parte se dizia libertária e parte se dizia classical liberal libertarian ou classical liberal e até hoje é assim mas então é isso o pensamento liberal nasce com essa preocupação limitação do poder do soberano ou limitação do poder do Estado e aí você pode pegar cada um desses autores para poder analisar e a conversa vai longe no caso do conservadorismo aí você tem um problema de definição porque a maior parte dos autores que escreveu sobre o conservadorismo já começava o texto ou o livro dizendo que era muito difícil definir o conservadorismo e portanto era uma tarefa que ele próprio não ia querer assumir mas ao longo do texto ao longo do livro você tinha ali um conceito que estava fragmentado em vários argumentos em várias percepções e no caso do conservadorismo tem um elemento adicional que é o seguinte não se fala em conservadorismo quando se fala em liberalismo clássico você tem em todos os países o mesmo liberalismo clássico o conservadorismo está muito ligado à tradição daquele lugar à história daquele lugar então se fala de conservadorismos então você tem um conservadorismo britânico você tem um conservadorismo espanhol você tem um conservadorismo português o conservadorismo italiano o conservadorismo brasileiro americano e inglês ou britânico porque como o conservadorismo está muito ligado à prática política ou à visão política do indivíduo ou seja está muito ligado à questão política então obviamente essa questão política ela não pode ser exportada para outro lugar ou não pode ser importada de um lugar para o outro o que se tem em comum entre esses vários tipos de conservadorismos seriam aqueles temas aqueles assuntos ou aquelas coisas permanentes para usar uma expressão aqui do Russell Kerr que são assim o respeito à vida o direito à vida o direito à propriedade os direitos naturais aquela preocupação com a ordem política não tem nada a ver com essa ordem que a gente tem na bandeira não tá pelo amor de Deus essa coisa de ordem e progresso que a gente tem na nossa bandeira como eu explico no meu livro para de acreditar no governo é uma visão positivista já é um abrasileiramento do positivismo do Augusto Conte e nesse abrasileiramento já entrou uma posição política autoritária do Júlio de Castilhos que foi o sujeito que fez esse abrasileiramento aqui e deu depois no Borges de Medeiros que vai dar depois no Getúlio Vargas aí esse aspecto digamos assim internacional do conservadorismo mais um ponto em comum é o ceticismo em relação à política uma desconfiança em relação à política uma desconfiança em relação à possibilidade ou à capacidade da política de resolver todos os problemas sociais e portanto essa ideia do padre que ele está no governo é uma posição conservadora minha que transparece na história ou que é aplicada na história brasileira você tem um aspecto de pragmatismo você tem uma ideia de rejeição das utopias de construção de um mundo perfeito justamente porque você tem essa ideia da você tem esse fundamento de ceticismo da política é uma posição essa posição conservadora também ela é contra a revolução ela é antirevolucionária ela pretende reformar as coisas negativas reformar ou eliminar as coisas negativas que por razões diversas sobreviveram ao tempo e preservar ou restaurar aquelas coisas positivas que também sobreviveram aos testes do tempo então é basicamente isso aí com base nesses elementos que são comuns a vários tipos de conservadorismos ou pelo menos aqueles três conservadorismos que eu conheço bem são o brasileiro do século XIX o britânico e o americano eu ao contrário de pelo menos todos os autores conservadores que eu li eu esbocei um conceito que está lá no meu Instagram para quem quiser ver aliás meu Instagram é arroba begachag e o conceito é esse conservadorismo é mentalidade disposição ação política prudente fundamentada em princípios então você tem a ação o pragmatismo que está fundamentado em princípios é uma posição mentalidade disposição íntegra cética destemida ordeira construtora pragmática honesta antirevulsionária antiutópica restauradora reformadora das coisas negativas preservadora das coisas positivas que sobreviveram aos testes do tempo então o desafio é você pegar isso e aplicar a política do nosso país e tudo isso aqui está baseado em autores e estadistas que nós tivemos brasileiros do século XIX junto com autores intelectuais e políticos também dessas tradições americana e inglesa ou britânica por exemplo perfeito Bruno finalizando aqui eu agradeço a todos que participaram são muitas perguntas mas vamos deixar para outra oportunidade e só uma jogatina bem rápida aqui para finalizar melhor presidente dos Estados Unidos para você Bruno melhor presidente dos Estados Unidos brasileiro aliás brasileiro nenhum nenhum último livro que você leu rapaz eu sou horrível nessas perguntas a última você vai gostar então vamos para a terceira eu nunca lembro de nada mas vamos lá eu estou por conta do mestrado doutorado eu estou lendo autores reacionários e autores revolucionários então o último livro foi um livro do Joseph de Mestre sobre a França terceiro pessoa que te inspira quem te inspira hoje vivo ou pode ser outro também exemplo para você cara tem muita gente cara tem muita gente eu 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 sou a pior pessoa para fazer essas perguntas porque quando você me pergunta esse tipo de coisa por exemplo eu lembro de grandes empreendedores pô intelectuais cara se eu falar uma aqui eu vou estar mentindo porque não é só um no fundo é o por isso que eu não virei especialista em uma autora eu gosto de tratar de temas eu estou bagunçando todo a sua o seu o seu negócio de pergunta e resposta porque realmente essa última é fácil o time de futebol é caprichado ou não é? putz cara minha resposta final vai frustrar ainda mais eu não acompanho futebol cara ah então perfeito então olha os três esportes se eu não estou se eu não estou esquecendo mais nenhum mas os três esportes que eu acompanho com regularidade é jiu-jitsu surf e jiu-jitsu surf e NBA são os três esportes que eu estou sempre vendo ah perfeito Bruno a gente agradece muito a sua presença o grupo Domingos Martins é tem um baita orgulho da sua pessoa e muito obrigado por esse tempo disponibilizado e somos a ordem para qualquer coisa que você precisar tudo bem? muito obrigado de verdade obrigado para quem nos acompanhou até agora uma grande noite para você Bruno obrigado pelo convite estou sempre à disposição vamos marcar outras conversas aqui online e mais uma vez fico um convite para ler os meus livros eu pare de acreditar no governo direitos máximos deveres mínimos e para quem se interessa por política quer um conhecimento básico conceito história aplicação prática é provavelmente provavelmente não nesta semana mas provavelmente amanhã eu vou começar a divulgar a abertura da terceira turma do meu curso para entender a política e tudo pelo instagram tá arroba só estou esperando a pandemia dar um refresco para eu poder ir perfeito o grupo Domingos Martins então vai querer te receber pessoalmente viu se Deus quiser vamos pagar uma cerveja lá no opa pessoal tá ouvindo né já ganhamos a rodada de cerveja do Bruno então eu tenho certeza que vai sair muitas lideranças aqui hoje a gente tem mais de 80 membros com o objetivo de formar lideranças que impactem o ambiente acadêmico empreendedor e principalmente político do Brasil e que saia daqui muitas pessoas como vocês cientistas políticos estou à disposição obrigadíssimo boa noite abraço Bruno abraço pessoal boa noite